Olá, nessa temporada do Viva Bem, estamos trazendo o nosso programa para espaços da nossa cidade. O nosso corpo é a nossa casa. A nossa casa é uma extensão do nosso corpo, é onde nós respiramos, nós comemos, nós bebemos. E a nossa cidade é onde nós circulamos, como se fosse o nosso aparelho locomotor. Então, nós trouxemos o programa para fora, para nos integrarmos a esses espaços e trazermos essa ideia e levar você a se mobilizar para sair também e integrar-se cada vez mais. E exatamente para falar desse aspecto da nossa casa ser uma extensão do nosso corpo e a cidade ser uma extensão da nossa casa, nós trouxemos o arquiteto Roberto Teiterreut, que é especialista em construção verde, green building no Brasil. Arquiteto Roberto, vamos conversar sobre isso. Bom dia, doutor. Bom dia. Fala um pouquinho sobre a construção verde, sobre a nossa casa, como é que isso integra-se com a nossa saúde interna. Bom, é importante colocar um pequeno histórico do que é esse movimento de construção verde, green buildings. Como é que isso surgiu? 30 anos atrás, aproximadamente, o mundo enfrentava uma crise de petróleo, escassez de energia, esse tipo de coisa assim. E o pessoal começou a prestar atenção de como é que a gente poderia trazer benefícios desta crise para dentro do ambiente construído, pelo fato de que a construção no mundo representa em torno de 40% do gasto energético total. Para gerar a construção? Gerar a construção, desde o processo de extração da matéria-prima, da produção industrial, do transporte e da construção propriamente dito. Então, é muita energia. E, além de tudo, aproximadamente 35% do lixo que existe no mundo vem da construção também. Ou seja, gastamos muita energia e geramos muito lixo. Nada ecológico. Nada ecológico. Como é que se lidou com isso? Entre outras coisas, veio lá um movimento, lá nos Estados Unidos, nos anos 80, de aproveitar a crise energética e gerar um diferencial mercadológico para a sua construção. Ou seja, estou aqui fazendo um prédio que gasta menos energia, ou seja, sou mais bacana que o prédio do vizinho. Esse é o início do conceito de Green Building. A expressão Green Building foi sonhada por um arquiteto. O nome dele é David Gottfried, norte-americano, que pensou em juntar o movimento capitalista, o movimento ecológico com a especialidade de construção, que era da faculdade, da formação dele. Então, surgiram movimentos de como é que a gente fala disso. O falar significa como que eu me diferencio, como é que eu explico o que é um Green Building, como é que é esse processo. Isso. Surgiram, então, pensamentos de vamos definir protocolos. Então, o que é um protocolo? Protocolo é uma ferramenta em que se consegue criar pontos significativos dentro de uma construção, dizendo, olha, realmente atingimos tal performance, isso realmente faz diferença para a humanidade e para o planeta. Interessante que isso lembra muito o que nós fazemos na área da saúde natural, né? Exatamente. E são tempos semelhantes, as coisas aconteceram em tempos semelhantes, começaram nos anos 70, 80, a questão da saúde e do naturalismo e a comida ecológica. Então, ou seja, são similares, vocês veem como as coisas são paralelas, como o universo trabalha num só movimento, né? Nós ainda na área da saúde, ainda estamos, e nós seremos provavelmente os últimos, porque os interesses na nossa área são muito, cada um de nós, médico, é muito mais restrito na nossa possibilidade de fazer as coisas. Ainda nós estamos crescendo, mas ainda estamos um pouco longe do que vocês estão fazendo, ou não? Eu acho que o movimento é mundial de várias frentes. Então, esse lado da arquitetura, da construção, faz parte desse outro movimento, que faz parte do outro movimento e do outro movimento. Estamos, de uma certa forma, reolhando para dentro de nós e para fora de nós. Como é que a gente faz isso, né? Voltando, o assunto protocolo. Então, se definiu que construção verde, com característica de construção verde, necessitaria algum tipo de protocolo? São diversas abordagens científicas que vão frisar e apontar certos elementos chaves que vão determinar o quanto é um prédio verde ou não. Porque a gente pode pegar um pincel, uma lata de tinta verde, pintamos o prédio de verde, está pintado, bacana e tal. E o que define, assim, para o nosso público leigo, o que torna um prédio verde, uma casa verde e uma vida verde? Bom, eu acho que um prédio que é onde nós moramos, nós moramos em casas ou prédios ou comunidades de prédios, ele é, antes de mais nada, uma extensão do nosso corpo. E ele pertence ao planeta, assim como nós pertencemos ao planeta, tem um lado biológico e o lado da construção, que não deixa de ser uma espécie de biologia também, biologia urbana. Dá para falar dessa forma. Nós não podemos falar de green building sem falar de performances. Então, nós podemos dividir essa performance em áreas, vamos dizer assim, consumo de energia, o consumo de água potável, a qualidade do ar que nós respiramos dentro e fora da construção, a movimentação de matérias-primas, a qualidade dos materiais, o quanto esses materiais interagem de forma benéfica com o planeta ou não, a qualidade do desenho, a interferência com a vizinhança, isso tudo são características de um green building. Muito parecido com o corpo realmente, né? O que nós comemos, o que nós ingerimos, o que nós excretamos e como nós geramos a água que nós bebemos é exatamente... Aliás, porque a água que nós bebemos vem da nossa casa. A comida que nós bebemos, o ar que nós respiramos está dentro da nossa casa. Perfeito. Então, assim, um prédio, ele não deixa de ser um conjunto de organismos e ele representa um organismo em si que se relaciona com o seu bairro, com a sua rua, com a sua vizinhança, que também se relaciona com a sua cidade. Importante frisar que green buildings normalmente estão focados em cidades, situados em cidades. Porque uma casa no campo, vamos dizer assim, raríssimas vezes ela vai deixar de ser um green building, em uma casa construída de acordo com os princípios de construção local, esse tipo de coisa. Nós desaprendemos isso ao longo da Revolução Industrial, ao longo do século passado, em que nós fomos nos acostumando que apertar um botão resolve as coisas. Aperta botão aqui, energia. Aperta botão ali, luz. Aperta botão ali, climatização. Vira torneira, água. Parece que isso é infinito. É, mas você me trouxe uma questão interessante. Realmente, no campo, a casa acaba sendo verde, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes. Agora, como é que a gente traz esse verde para prédios colados e apartamentos um em cima do outro, né? E a gente vê hoje, os apartamentos antes, um apartamento de três quartos tinha 150 metros, hoje estão fazendo um apartamento de três quartos em 90. Antes, o teto, o pé direito era alto, agora está mais baixo. Como é que, isso é o que está acontecendo agora, como é que a gente transforma esse ambiente apertado da cidade, né? De dois milhões, três milhões de pessoas num espaço pequeno, em verde. Como é que está sendo pensado isso? Eu acho, número um, pensar de forma sistêmica e orgânica. Nós não estamos ficando menores. Nosso corpo está ficando mais alto, mais forte. Então, o apartamento menor parece que a proporção fica mais desigual ainda. Mas igual, porque a tendência de cada geração é crescer cinco centímetros. Fica mais alta. Mais alta. Mais alta e maior. Então, e as coisas estão menores. As coisas estão incoerentes, né? Sim e não. No instante que se a gente pensa em escassez de recursos, fazer um apartamento menor, está trabalhando com menos recursos naturais também. Certo? Então, eu acho que é importante essa visão sistêmica. Um dado importantíssimo. Hoje em dia, muito mais da metade da população mundial vive em cidades. E até os anos 2050, praticamente 90% da população mundial vai estar em cidades. Isso é uma projeção da ONU. Ou seja, as cidades são e serão ainda mais a nossa casa, a nossa extensão de casa e do nosso corpo. E em 2050, teremos uma quantidade de pessoas acima de 60 anos, muito maior. Calcula-se que em 50 anos teremos 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, teremos cidades gigantescas e muito habitadas por pessoas de idade. Por isso que a gente está tentando fazer a ideia do programa, né? De que as pessoas tenham saúde. Porque você imagina você ter 2 bilhões de velhos doentes e com Alzheimer, né? São muitas pessoas ativas, proativas, né? Bom, antes de continuar, eu queria fazer uma lembrança. Nós estamos aqui num jardim, dentro da cidade, num terraço de um prédio, prédio fabuloso. E num jardim que tem o nome do José Lutzenberger. Isso aqui é uma homenagem a José Lutzenberger, que foi, eu diria assim, o precursor do movimento ecológico no Brasil. Pessoa importantíssima, a quem eu devo muito na minha formação, reconhecimento e também pela trajetória em que ele trouxe o movimento ecológico para o Brasil nos anos 70. Em 1972 eu conheci José Lutzenberger. E nos anos 90 tive um convívio muito importante na minha vida, na minha formação pessoal e profissional, junto com o José Lutzenberger. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu fiz muito shopping centers, faço shopping centers. Nos anos 90 eu estava me sentindo assim, faltava uma conexão. Ou seja, alta tecnologia, construção de enormes prédios, alta velocidade de obra. E o mundo, e o planeta, como é que faz isso, né? E aí houve um reencontro com o José Lutzenberger, que fez, eu diria assim, uma bifurcação na minha vida. Desse reencontro surgiu a minha aproximação com o movimento mundial de green buildings. que foi nos anos 99, mudança do século passado. Então já são 16 anos nessa trajetória lidando com esse tipo de assunto. Voltando ao que nós falávamos, um prédio, ele pode ser considerado sim como um organismo, vários sistemas. Eu tinha lhe ouvido falar sobre os sistemas predominantes no corpo humano, que são três áreas, me parece. Pessoal, eu divido em seis áreas. Seis áreas. Então, vamos dividir em seis áreas também um prédio verde. Qualidade do ar, qualidade da energia, qualidade da água, qualidade dos materiais, interferência com vizinhos e design, desenho. Porque isso também faz diferença para os arquitetos, isso é muito importante, né? Cada uma dessas áreas, nós podemos pontuar quais são as características dessas áreas. Como é que a gente faz com que a qualidade do ar interno num prédio seja melhor. Porque no final das contas, nós habitamos os prédios e a interferência dos prédios nas pessoas, entre outras coisas, traz melhor qualidade de sono, saúde, respiração e também produtividade. Nós vamos continuar essa conversa, aprofundar esses pontos e correlacionar com cada um de nós, vocês viram que está assim, no próximo bloco. Vamos ao nosso intervalo, mas primeiro vamos à nossa dica de hoje. A nossa dica de alimentação saudável de hoje, que é a pasta de hummus. Ela é feita com grão de bico. Nós pegamos 200 gramas de grão de bico, deixamos umas 12 horas de molho para eliminar alguns elementos que são antinutrientes, que vêm em todos os grãos. Trocamos a água, colocamos na panela de pressão e deixamos ferver por uns 20 minutos depois que levantou a pressão. Tiramos, ele está bem macio. Vamos colocar e trabalhar esse prato no liquidificador. Se coloca umas 7, 8 colheres do caldo de cozimento, nós vamos usar o tahine. O tahine é uma pasta de gergelim. Uma colher de sopa. E limão, uma colher de sopa. Sal, a gosto. E uma colher de sopa, mais ou menos, de azeite de oliva. Coloca no liquidificador e faz um pouquinho de barulho. Então, depois de retirar do liquidificador, você tem essa bela pasta. Você pode comer com salada, com carne, com uma bolacha de arroz ou um pão integral rico em fibras e nutrientes. Por isso que eu digo sempre que cuidar da saúde é um prazer. Estamos no nosso programa de hoje com o arquiteto Roberto Teitelhoitz, especialista em construção verde, green building. Arquiteto, nós estávamos conversando sobre os 6 pontos, né? Como eu trabalho com 6 pontos, 3 gerenciais, neurológico, imunológico, endocrinológico e 3 operacionais. Nós estamos falando dos 6 pontos, vocês veem que as coisas são coerentes, o universo é coerente, na construção verde. Vamos conversar sobre elas, como é que a gente pode ajudar as pessoas a ficarem um pouquinho mais verdes. Eu tenho tentado trazer todos os profissionais da área de saúde disso, então... Você também é um arquiteto, também é um profissional de saúde. Perfeito. Eu acho que passa por uma questão de percepção. O quanto a gente consegue perceber como estamos, o que fazemos e o que está em volta de nós. Estamos ouvindo pequenos barulhos, ouvindo pássaros, ouvindo sons. Nós podemos perceber a mobília, podemos perceber a parede, podemos perceber a porta. De onde vêm essas coisas? A gente passa por portas, usa pias, usa chuveiros, liga a parede de televisão, de ar-condicionado, todos os dias. Às vezes a gente nem percebe isso. Então, tudo passa por percepção. Se a gente começar a prestar atenção, olha, estou percebendo, prestando atenção na água, na água que eu utilizo. O que eu faço para melhorar isso? Existem técnicas já desenvolvidas que ajudam uma pessoa comum a pensar nesse tipo de assunto. Olha, reduz a quantidade de tempo de banho, reutiliza a água. A chuva é uma água que está disponibilizada normalmente a quase todo ser humano, onde chove, obviamente. Como é que eu retém essa água da chuva? Percebendo, pensando, você consegue ter mecanismos que vão atuar ponto a ponto em cada um dos espaços, em cada uma das vivências que se tem em uma construção. Podemos dar uma varredura sobre isso. Mas, por exemplo, estamos aqui sentados em um ambiente que tem madeira reciclada. Isso aqui me chamou a atenção, muito, muito bonito. Mas, normalmente, as pessoas não usam madeira reciclada. Elas usam madeira ou madeira invernizada ou pintura nas paredes. O quanto é, como é a composição desse material? O que nós respiramos? Grande parte das tintas que foram pintadas, quase todos os prédios que nós habitamos, tem chumbo. Uau! O chumbo... Altamente tóxico para o cérebro, para o sangue... Então, imagina respirar isso desde a infância, o resto da vida, respirando chumbo. A criança fica mordendo ali o braço do berço, né? Braço do berço. Lambendo o berço com chumbo, né? Então, green building. Vamos olhar os materiais. Se os materiais desprendem compostos orgânicos voláteis ou não. Se desprendem... Só que eles... Voláteis é que evapora, né? Vamos dizer assim. Isso, se desprendem metais pesados. Caso sim, óbvio que sim. Como é que a gente elimina isso? Bom, vamos repensar os materiais. Então, a indústria começou a repensar isso. Reciclagem. O quanto se gasta de energia para tirar material da sua fonte, lá da sua jazida, transportar, industrializar, produzir, transportar, implantar, utilizar? O quanto de ecologia você gastou para comprar aquela lajota que vem lá do Nordeste? Sim. Imagina o custo disso. Então, por que não pensar em materiais mais próximos? Mais próximos, com certeza. Ou seja, pega um país como o Brasil, que tem a matriz de transporte rodoviário. Então, vamos estabelecer uma distância, no máximo, até X quilômetros, para que se possa ter os materiais mais perto da gente, menos transporte, menos interferência. E mais, se aquela determinada indústria produz um material de construção, que vem já de um reuso, vamos dar importância para essa indústria e não aquela que somente tira, faz buraco na natureza e deixa lá o buraco. Claro. E não tem incentivo oficial nenhum, né? Não, não. Não existe um pensamento oficial para nada, né? No Brasil, infelizmente, né? Então, eu acho que o formato pensado pelo movimento Green Building é, além de tudo, pensar de forma ecológica, conseguir medir as medidas de sustentabilidade que foram utilizadas e dar uma espécie de prêmio. Qual seria um tipo de prêmio? Que eu acho que é um pensamento que fecha, fecha o ciclo. Olha, no mínimo, o meu prédio, que é um prédio que tem características de sustentabilidade melhor que o seu prédio, somos vizinhos, lado a lado. Por que eu vou pagar o mesmo imposto? Claro. Diminuir o imposto do prédio que paga menos. Claro. As concessionárias de água, concessionárias de energia, elas deveriam ser premiadas pela redução do consumo e não pelo aumento do consumo. Claro. Em alguns países, na medida que uma concessionária de água, ela cria uma campanha de economia de água e o consumidor medido, mês a mês, ano a ano, reduz seu consumo, ela recebe bônus e prêmios do governo ou do sistema. Aqui não. Nós estamos enfrentando uma situação que quanto mais se consome, mais se gasta, mais vai dinheiro para a concessionária. Ou seja, tem uma inversão de valores também. Uma outra situação importante é pensar, olha, eu preciso ser dono de um elevador no prédio que eu uso? Ou eu quero usar o serviço de ascensão vertical de um elevador? Não interessa ser dono, na verdade, de elevador. Então, se nós contratássemos serviços e não bens, exemplo, elevador, todo mundo conhece o elevador. Ou seja, ao invés de gastar o prédio, gastar no elevador, alugaria o elevador? Alugaria o serviço de ascensão vertical. Isso faz com que, número um, a indústria produza elevadores mais duráveis, porque eles vão estar fazendo a manutenção. Em sendo mais duráveis, desenvolve o setor de serviços e menos extração. E mais, se você tem um elevador que está reutilizando peças ou está reformando peças, também está tirando menos da natureza. É o ciclo virtuoso do serviço e não da extração. Então, é uma questão de percepção. Eu volto a falar disso. Ampliar a percepção, ampliar o horizonte. É que nem nós falamos sempre. Ou seja, você tem que conscientizar-se, e esse é um dos objetivos do programa, que não é procurar qual é a técnica melhor, ou se é homeopatia, ou se é orto-molecular, ou se é medicina convencional, para tratar a sua diabetes. É não ter diabetes, porque o custo de ter a diabetes por 30, 40 anos é altíssimo para você mesmo e para a sociedade. Em termos de hospitais, de cirurgia, de complicações. Se você ficar saudável, você vai ter uma vida melhor e você não vai gerar gasto. Então, você vê que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, você ter dentro da tua casa, onde você vive, a mesma coisa. Gastar mesmo, não deixar estragar, não deixar a coisa se romper e trabalhar com o problema. As questões ficam muito em cima das autoridades. Esse é um problema, porque nós somos presos nessas autoridades, que não tem nenhum interesse e nem consciência de que isso tem que ser feito, nem na área da saúde, nem na área da construção. Esse é um problema em países como os nossos. Outro aspecto bastante importante, esta casa aqui é um exemplo disso, de sucesso. Se o prédio foi construído, já se tirou o material da natureza, já se transportou, produziu, implantou, se gastou uma enorme quantidade de energia, por que não utilizar os prédios que já existem? Por que criar sempre prédios novos e novos e novos e novos, sem prestar atenção que nós podemos transformar um prédio já existente num prédio atual? Isso acontece na Europa, não é muito? Muito. Quando você olha na Europa, parece que tudo é antigo, na verdade, tudo é moderno dentro, é só a estrutura. Então, estamos dentro de um exemplo aqui, dentro desse prédio. Esse movimento de pensar e manter o existente, de qualificar o existente, sem consumir mais energia e mais matéria-prima, também faz parte de construção verde. Nós podemos pegar todos os prédios, os prédios que nós moramos, trabalhamos e pensar neles. Já é um pensamento altamente ecológico e sustentável. Qualquer pequenação num prédio que a gente esteja pertencendo a esse prédio faz muita diferença. Também uma coisa importante está na produtividade. Um prédio verde, ou seja, aquele que trabalha com luz natural, nós somos bichos, somos orgânicos. Então, o ser humano não pode prescindir da luz natural em determinados momentos. Quanto mais luz natural nós tivermos, obviamente, sem criar situações de ofuscamento, esse tipo de coisa assim, qualidade do ar interno, materiais que sejam menos tóxicos, melhor a saúde do ser humano. Vem direto para a sua área. Infelizmente, um prédio verde vai trazer menos clientes para a medicina. É esse o objetivo, né? Eu sou oftalmologista, então eu sei que hoje nós estamos tendo alterações nos olhos causadas porque nós estamos, as pessoas estão muito olhando para o emissor de luz, que é as telas do computador e tudo, e menos luz natural. Isso está gerando novos problemas. Exatamente. E o ar também. Você pode ficar uma semana sem comer, três dias sem beber, mas não consegue ficar três minutos sem respirar. Sem oxigênio, o nosso cérebro, os nossos órgãos se liquidam. Então, nós precisamos de oxigênio. E nós estamos cada vez com menos espaço. Poderia se ter, existe algum tipo de consultoria, por exemplo, assim, os prédios acharem alguém que faça consultoria para tomar atitudes verdes? Sim, perfeito. Existe um movimento mundial de green buildings. Eu sou um dos fundadores do Conselho Brasileiro de Green Buildings. Existem conselhos mundiais de green buildings, existem feiras, intercâmbio de ideias. É um movimento que está crescendo muito. Existem, obviamente, consultorias nessa área. As consultorias apontam para protocolos de certificação. Então, tem consultorias especializadas em determinados protocolos, que são nada mais que diagnósticos corretos de quanto é sustentável um prédio ou não. É, porque você poderia, assim como os pacientes nos procuram, que fazemos medicina natural para, né, graças a Deus, a maior parte dos pacientes para não ficar doentes, né, ou seja, não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter Alzheimer, e esse é o nosso protocolo, né, os prédios poderiam, os seus conselhos, se reunirem e chamar consultores para ver quais são as atitudes, por menores que sejam, na água, nas janelas, na luz, ou seja, a área que for, para começar a transformar, reaproveitar os prédios, vamos desmanchar os prédios, como você mesmo falou, e reaproveitar. Isso é uma tendência ou não? Eu diria que é uma obrigação. Entendi. Se nós não fizermos isso, nós estamos descuidando das nossas próximas gerações. O planeta não é infinito, os recursos não são infinitos. E continuar gerando 35% a 40% do lixo mundial e utilizando 40% da energia, a finitude está se aproximando cada vez mais. E, além de tudo, nós estamos também, ao trabalharmos com prédios verdes, gerando menos gás carbônico, diminuindo o efeito estufa e contribuindo para a redução do aquecimento global, que também é um outro problema enorme que está em volta de nós. É, o aquecimento é um problema. Então, vocês veem que, na visão geral, né, vocês veem que as coisas, de novo, eu chamo a atenção, como o universo faz um movimento, sempre que há um movimento de descida, há um movimento de subida, né, nesse momento que nós estamos no mundo, num movimento de descida forte, está surgindo por baixo esse movimento que junta-se com a construção, junta-se com a área de saúde e todas as áreas, a área ecológica. Quando a gente fala em ecologia, você falou dos filhos, ecologia é você pensar sete gerações, sete, entendeu? O seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o bisneto do seu bisneto. Isso é pensar, o que você faz que vai dar vida para o bisneto do seu bisneto? E não o que vai dar prazer para você e azar para o seu filho e para o seu neto. Então, nós temos que, cada um de nós tem que se conscientizar e se integrar nessa visão da saúde em todos os aspectos. Para você respirar melhor e melhorar o seu cérebro e evitar Alzheimer, beber água melhor, estar no ambiente melhor, sair do seu cocum, né, da sua cápsula. Seu casulo. Seu casulo, né, exato. E conseguir estar integrado e fazer parte ativa do universo e entrar nesse movimento. Muito obrigado ao arquiteto Roberto Teiterroth pela sua entrevista e aguardo você no próximo Viva Bem aqui na TVR. Tchau. 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 Tchau.